Tem uma frase de um filósofo que é maravilhosa, acho que foi Sêneca, que disse, que é assim, a expectativa é a mãe da merda. Nossa. Tô brincando, ó, porque ele não falou isso. Seria muito maravilhoso. Ele escreveu no Twitter, né? Eu levo isso pra vida. A expectativa é tudo que te ferra, meu. É você colocar a régua muito lá em cima. Você coloca a régua lá embaixo, qualquer coisa que acontece a mais, você fica feliz já. Não é felicidade o termo, na verdade. Você avaliar que um projeto foi bem sucedido, não tá exatamente no número, mas tá a cada meta que você bate, né? Sim. Quero dizer assim, na vida. Eu vou fazer minha festa de aniversário. Eu não vou com a expectativa de ser uma noite legal. Eu fujo da frustração, entendeu? Pra tudo. Eu sempre jogo a expectativa lá no chão. E eu curto muito. Eu adoro a frustração. Porque eu me frustro muito pouco.